Salve rapaziada, jogo rápido, jogo lindo, jogo maravilhoso, bate bola, jogo rápido mano, o negócio é o seguinte Estamos aqui pra mais um vídeo de All Star Tower Defense, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva Mano, eu convido você a conhecer meu conteúdo aqui e tal, e cara, junto com a atualização saiu aí né, os códigos O código né, o código, literalmente mano, eu já vou mostrar ele aqui pra vocês, vou até fechar a porta aqui né, porque Mas mano, vou mostrar o código pra vocês, o brabo, 750 gemas e 750, mano, olha aqui Ganhei até o bichão aqui pra upar mano, caramba, isso aqui não sabia Mano, aqui ó, 969, e cara, tem o fake do barba negra ali, eu vou tentar pegar aquele rapaz ali hein, véi Vou tentar pegar ele hein Eu tenho no limite, mano, vou girar, será que eu consigo, será que eu tenho essa sorte De gastar minhas geminhas e vir um meguinha raro, um mega raro, eu já peguei um hoje Não sei se eu talvez consiga com 450 pegar um outro Mas né, não custa tentar né, a gente não vai desistir, vamos dali mano, vamos dali E cara, tô feliz véi, a nova atualização aí veio da hora com algumas coisas diferentes Eu tenho que terminar, eu falei pra vocês que mano, ó, aí a gente pegou o Venom Venom, 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 hehehehe, Venom, Venom, Venom Mano, ele tá com o nome de Venom, cara What is the, what is the wah E cara, mano, muitos de vocês falaram muitas coisas aí, tão falando muitas coisas né Sobre o All Star E cara, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o que mudou Eu vou deixar até aqui ó, no meu segundo monitor É... pra vocês entenderem o que está acontecendo Bom, é... Agora tem as Orbs, que até o certo momento ainda não entendiam muito bem como é que funciona As Orbs, né Mas o que tá escrito aqui pra gente é Introdução às Orbs Isso que eu tô fazendo agora, rapaziada, eu tô vindo aqui traduzir pra vocês, tá Porque, né Bom, nossa, porque tá em japonês aqui, tá Deixa eu colocar É... Estatística... É... É... Ele tem a estatística adicional que eu acho que é isso daqui, ó Que agora tem essa opção das Orbs, tá É... E agora... É... Equipado nas... Equipado para seus slots de unidades Bom, isso aqui não deu pra entender muito bem É... Agora tem o Demon Slayer Challenge O Demon Slayer Challenge Somente as unidades... É... Do... Do DS podem evitar o atornamento desses inimigos Ó, a gente pode ganhar... É... Um Fire Raid Orb Que eu acho que isso entrou no lugar da Ride, tá, rapaziada Eu acho que isso entrou no lugar da Ride Que agora tem o Trial 3 Extreme Rewind Que custa uma Orbs Agora, tipo assim Como assim custa uma Orbs É o que a gente vai ter que descobrir aí Eu vou tentar entrar lá depois No Modo História Aparentemente não foi adicionado nada É... Pelo que eu vi aqui no Modo História não foi adicionado nada É... Falta esse daqui que é de Jujutsu E... A Pirâmide... A Pirâmide... A Pirâmide não tem nada Tem... 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 Qual que é o de Demon Slayer? Cidade Mágica? Cidade Psíquica... Ilha da Caveira é do... Cidade... Ilha da Caveira é do Black Clover Cidade... É Cidade Nevada É Cidade Nevada Nossa, é a que a gente sempre joga... Acaba jogando no Modo Infinity É... E bom... Foram adicionados algumas... Alguns... Personagens Tudo 5 estrelas, mano Temos o Emia Que é esse que a gente tem aqui Inclusive tem vídeo aí no canal Vai lá ver O Gohan O Rengoku 6 estrelas A... Maguilha Maguilan Maguilhan A... Tem o Jirai Que mano Eu não sei se é o Jirai e o Jirai do Naruto mesmo É... Tem o Snakeman Que é o Luffy, né Mas esse é o 6 estrelas O Kuma 5 estrelas Foi adicionado também Um... Efeito de Poison Um novo mapa no PV O Vp É... É... Foi adicionado um tipo de ataque diferente Que é o do... 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 Do Sonegul Emi Que vocês tem que ir lá Ver o vídeo Que tá muito top E... Em Crested Bra... Broly Eles buffaram mais o Broly ainda, mano Bom, se foi isso que é verdade, mano Buffaram mais o Broly ainda E cara Se olha de relance ali Parece muito, muito, muito Que é o Barba Negra E... Jiraiya Pera Eu vou tentar pegar esse Jiraiya, mano Pelo amor de Deus Por favor, cara Jiraiya, mano Nossa, mano Eu quero muito Jiraiya Pelo amor de Deus, véi Nossa, agora porque eu quero muito Jiraiya Eu não vou conseguir, mano Veio uma Temari Veio um Iki Tá, Goku Tá, Goku Ah, um SOP Goku Goku É, não vai vir o Jiraiya, mano É Não veio Jiraiya Só tem mais uma de 50 aqui É, rapaziada Não tem o Jiraiya Ah, mano Eu queria o Jiraiya, véi Triste estou Triste estou Bom, depois eu vejo Se pá, eu tenho algumas Algumas coisas ali pra pegar Tá, modo história não tem nada Agora No que a gente Calma aí Deixa eu ver aqui Wave os caras já estão chegando Porque os caras já devem estar Indo um pouquinho além Tá, Wave 74 Normalzinha Pradãozinha Deixa eu vir aqui Nas rides pra ver Mano Isso aqui eu sei que é do Magma Agora eu esqueci como é que é o nome Dessa moto dele, mano Mas é uma moto que ele pilota usando magia Aqui a gente tem o Trial 1 Level 25 Trial 2 Level 35 Acelera a motoquinha Agora aqui a gente tem a ride 1 Que é level 45 A ride 2 Que é level 55 50 Temos a ride 3 A ride 2 Que ela é 60 A ride 3 Que é 68 E o challenge Agora que é 7 8 Eu vou tentar entrar ali E eu vou ver se vai pedir uma orb Como tava meio que escrito lá Não sei se é exatamente isso Mas deixa eu ver aqui Se tem uma orb Se vai ter uma orb Qual que vai ser a true aqui Tá Não tem nada aqui Falando nada A gente tá indo pra Hogwarts Tá Não sei como é que funciona isso daqui But Né mano Ah Eu queria muito Jiraya Mano Jiraya é um dos meus personagens favoritos Pior que eu nem sei se tem alguma coisa aqui Bom Enquanto a gente vai verificar isso Mano É Código aí pra vocês Tá Eu vou deixar aí na descrição Eu não lembro se eu tenho mais alguma coisa Que eu deixei farmando aqui Mas o código vai estar aí na descrição E mano Vamos continuar aí Vão ter os outros showcases Dos outros personagens Que tá muito Que mano A gente vai testar E cara Negócio louco Mas rapaziadinha É isso Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou não se esquece Deixar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau